Salve, galera! Começa agora um episódio muito especial, uma produção excelente do Guilherme Botelho e a gente vai falar da onda da Laje de Santo Antônio. Não conhece? É o Slebe de Ipanema, uma onda super pesada e que dá um caldo bizarro. E a gente vai ter nesse episódio, além de excelentes imagens, os depoimentos do André Paiva e do Tiaguinho Arraes, dois caras que conhecem muito daquela onda. Então vamos conferir o episódio, galera, e até a próxima. Um abraço! 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 Sobe, Thiago! A onda segura muito embaixo d'água, destiquei meu strep e ainda desci mais. Então é aquilo, a onda tem que estar preparada porque vai ficar embaixo d'água, vai descer muito, tem que descomprimir. No pior, eu descomprimi duas vezes, quase estarei meu timpa. Mas é isso. Em relação a Serrado, eu nunca bati, mas o pior pra mim é o caldo mesmo, porque a onda você não pode vir do blip dela, você tem que vir muito por trás, tem que quase ver a onda quebrando na frente e por trás. E aí eu consegui fazer meu primeiro tubão, o que eu já imaginava, aquela cena do tubo largo e pesado, da laje, os tubos que os bodyboards pegavam, e aí, pô, fiquei muito feliz. A foto é, acho que é uma das melhores fotos da minha vida, mais repercutivo, com certeza. Agora eu espero um novo swell, assim, quero pegar uma de verdadeira, maior que essa. É melhor que essa. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri